Bom dia pessoal tudo bem com vocês espero que sim nosso vídeo hoje será sobre vendas né aproveitar que eu tô subindo aqui para onde que eu vou trabalhar hoje e tem uma esquerda aqui no meu canal né alguns inscritos aqui do canal que eu não me recordo o nome sempre tão pino aqui para a gente tá fazendo esses vídeos assim até a noção melhor né de como funciona a venda da carneiros noção de preço né para ter uma noção de lucro também a gente vai começar sobre venda de peso vivo né a gente como você sabe a gente cria no começo até o fim então ovelha pare a gente cuida a parta e vendemos animais aí a partir de 25 30 quilos 35 40 qual o peso desse animal tio o peso o peso o peso não preço desse animal hoje pessoal tá ficando a faixa de 12 reais o quilo vivo né aquela pessoa quer comprar um dois né vendemos para qualquer pessoa né que tem que ter interessado que venha buscar para ela fazer o fim que ela desejar né então o peso base o preço base é de 12 reais o quilo vivo mas aí digo cara o cara chega e aí pechincha um pouquinho como é que vocês fazem com a quantidade uma quantidade razoável uma quantidade boa de animais né dependendo aí a gente consegue baixar o preço a 11 reais o quilo vivo né então preço aí que ele vai levar um pelo outro e esse esse apesar do peso vivo aqui funciona de qual forma digo é o seguinte é o exemplo animal cara vem aqui escolheu animal hoje né ou mandei a foto o vídeo e amanhã vem buscar então esse animal vai ficar de 12 horas né a 18 a 15 horas aí de jejum sem beber e sem comer é para quebrar um pouco do da barriga né e não ficar um animal pesado e o cliente não perder tanto assim né e o preço tem que ser o preço justo e na hora também a gente pode tá tirando aí de um quilo e meio a dois quilos né dependendo se tem que o animal vem que o animal vem até dois vestir então esse é o fundamento né e as vendas de como é que funciona é só vindo na região aqui na região pessoal é bastante fraco sinceramente para você a por que é fraco Diego é fraco porque o pessoal aqui não tem cultura de comer o carneiro né porque não foi adaptado em um pouco né a galinha o gado é um pessoal né porque tem rave o ranço da carne é só porque não tem né pessoas que que abate a carne para essas pessoas né e também que se criou uma cultura que o carneiro é fedido né e por causa de dois criadores aqui não sabe a criar né mata um carneiro aí um carneiro de cinco oito anos né e não tem os cuidados nessa de estar destrinchando o carneiro e o carneiro fica um cheiro né um gosto é muito forte então a pessoa aqui na região tem essa muita agricultura né que o carneiro não tem a carne boa aí depois que você começar a comer aqui perceberam que não é assim né carneiro jovem a gente procura marcar sempre carneiro jovem então por isso a região tá começando agora a gente por enquanto tá com tá com cliente que toda semana ele pega um dois né para tá batendo aí então basicamente é isso então as vendas aqui como é fraca a gente tem que colocar para outro local né tem outra cidade aqui que não é teoricamente que é próximo da gente não mas o patrão até uma propriedade lá também então ele a gente cria os animais aqui né em boa parte do ano cria engorda o animal né ou fica pelo menos aí próximo já de um peso ideal e chega ali cabo de complementar né cabo de engordar e vende por lá porque lá já é uma cultura diferente né o pessoal tem costume de comprar e praticamente toda semana todos os dias também animal então lá é mais fácil então aqui fica um criatório e lá venda é isso e para recria de como é que funciona ou para recria é já de frente do peso né para recria dificilmente a gente fez nenhum animal para regra no peso é na perna né então os valores aí já tem valor base o valor mínimo o valor mínimo para recria hoje tá 350 reais aqui na propriedade né eu consigo vender ainda o animalzinho 280 300 né animal pequeno ainda animal jovem é no preço desse aí porque o animal né é um animal assim é mediano ele não é bom e não é ruim né aí o que chegou eu quero um animal barato não precisa animal é 100 por cento então eu vendo esse animal para o cliente né é um animal que tá com um atrasar um atraso em crescimento né é um animal que não tá tão tão viçoso tão bonito mas tem uma boa genética mas a partir disso aí é um animal que foi selecionado né que ainda tá jovem ainda não teve os custos necessários com isso que vender aí 300 400 reais agora o animal que você chega na propriedade bateu o olho aquele é bom animais acima de 500 reais né principalmente os dorpes né que isso é uma raça uma raça muito conhecida o pessoal gosta muito de comprar uma raça bonita de se ver uma raça que engorda bastante tem uma raça bastante pesada então é a partir disso aí né aí é 600 é 700 né aqui para aqui o preço máximo tá girando em mil reais né por ser por não ser animais 100 por cento pior né mas já tem um parantesco bem próximo do é pior né nós temos animais aqui já pegar para você ter noção então mais o pai os pais sempre são pior né aqui a gente trabalha só com reprodutor pior as mães que estão ainda em mensagem né então é passando para as filhas para as filhas virar né futuramente é pior então nessa forma que a gente vai ver se nós vendemos né ah mas eu posso eu vende para qualquer pessoa também para qualquer pessoa pessoa chegou na propriedade e nós tivemos os animais que tiver os animais para vender eu com certeza vou vender esse animal as pessoas né e aí quando eu faço um lote para venda eu seleciono sempre as melhores para a gente né porque porque a gente precisa substituir né as que temos mais velhas então a prioridade no momento é para a gente as melhores aí vai sobrar agora o rascunho das melhores né no caso tirou de 100 pariu 30 30 por cento aí nasceu mestiçada para o abate bota aí mais uns 20 por cento aí para vender e 50 por cento tem ficar para gente né porque a gente vai vender agora as vezes mais velhas as mais velhas é que vocês vão vender para recria novamente se não serve para gente não vai servir para o cliente então essa ovelha ela será é irá passar por um tratamento de engorda né e aí ela vai engordar para o abate né porque a não ser que o cliente veja chegue na propriedade fora eu vou explicar para ele vou é o seguinte esse animal aqui ele ele está já tanto tempo na propriedade ele ele já é um animal para gente que é velho mas não tá bonito animal né ainda consegue dar mais uma cria duas crias aí o cliente compra né tira mais uma cria e ele vende mas sempre buscando também a transparência né então a venda não foge disso né a venda não foge disso aí basicamente essas vendas nós só vendemos aqui peso vivo e perna né esse é o peso aí que mais a gente vendemos e procura de qual procura que vocês tem mais na propriedade é de reprodutor é de alma para carne é de no caso para recria aqui exatamente aqui não é para carne nem para reprodutor reprodutor porque porque não como a gente não tem é um animal pior reprodutor ainda que na propriedade usei mais o pessoal pode comprar na outra propriedade daqui é do mesmo patrão que tem o pior né ou mesmo que não seja pelo registrado tem um pior sem documento aqui né sem registro aqui a procura mais do dorpe né porque porque o pessoal tá começando a criar né aqui na região ainda além não tem cultura de comer não tem a cultura de criar então quem quer criar hoje vai no mais bonito né no mais bonito e também pelo que hoje tá mais falado aqui é o dorpe aqui se tiver aqui tudo dorpe venderia né inclusive a gente tá com rebanho hoje reduzido drasticamente né é depois do dólar porque vendia tudo né e acho que a gente acabou ficando sem então hoje a gente tá produzindo mais para a gente né o do as op fêmeas macho a gente vendemos também então esse é o fundamento e antes também aqui na propriedade não tinha muita venda de reprodutor para recria porque era cruzamento a solta era dorpe com satanês satanês com dorpe e vice-versa né hoje é um período de menos de um ano agora está transformando a criação né em um modo de criação para ficar apurada então é dorpe com dorpe santa e nesa com satanês mestiça de santanês com satanês e mestiça de dorpe com dorpe então agora a gente vai ter tanto um é um animal mais apurado para reprodução macho e fêmea e melhoramento genético da produção então basicamente é isso aí que eu queria compartilhar com vocês né mais aí o resposta ao nosso escrito né que aqui o canal só é só é feito só existe através de você então por isso que eu faço você com é se inscreva no canal né deixe seu like não 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 deixe comentar né e se possível vá lá no nosso instagram né nós abramos agora recebido no instagram estamos lá chegando quase a meta de 100 colaboradores sem seguidores por lá lá é uma fonte também para estar né aproximando o nosso contato é tá gente traz nosso dia a dia lá nosso nosso conteúdo para vocês né de vídeos mais simples aí ó já cheguei aqui no ponto de trabalho aí eu quem eu encontrei aqui ó deixa eu virar a cama para vocês acompanharem aí elas aí ó e aí é tão indo para a passagem no caso já estão na passagem mas elas querem ir lá para cima eu vou tô fazendo essa seca aqui ó e a seca já tá aprovada que elas não passaram essa caça no local para subir para cima essa local para chegar lá em cima elas terá que passar por esse corredor aqui e dá a volta por lá eu vou até tocar aqui para ajudar elas aqui as coisas que é bem Chegou o carreirão Então tá valendo né Mais uma vez Gostaram deixa o like Inscreva-se no canal para mais vídeos Grande abraço E até o próximo